Estrada é o nome? Estrada. Que é o nome de uma música, né? Estrada. Me lembro. Muito linda a música. Uma sobra de piano, que é o Dado e Eger tocando. Tu tem o disco todo ou só? Cheio, já faleceu esse disco. Eu tinha o disco CD físico dentro do Micro System, lá do Zeca, lá em lembramento. Que foi quando eu tive acesso, eu peguei o Micro System pra ouvir meus discos lá, o Fracão 2000, o Rock Brasil, etc. E aí apareceu aquele disco lá dentro do som do Zeca, eu deixei rodar. Fui pro banho, liguei, dei um play, sei lá, e me atingiu o Tchamama Messia. Que baita lance, né? Que baita lance, né? Baita lance, né? Não, eu acho que ele não. Doutor, não. Não. Quis amansar a dor, bebi pela vida. Quis conhecer o amor, fiz um Tchamame. Cheio de carinho, louco de faceiro, que te amaneceu, recente mãe. Coisa de bom menino abraçando o pai. Coisa de mãe saudosa, irmã e filho. Coisa de bom menino? Coisa de bom menino, o soco, eu prendo e o sapo cai, pepe soltei a marca, a alma revivendo, quase arrebento o fome, que torce pra vida melhorar, a mão vem me dando o soco, eu prendo e o sapo cai, pepe soltei a marca, a alma revivendo, quase arrebento o fome, que torce pra vida melhorar, mas que te amameceiro, me sentir que é bonito 97 me apresentou, eu chamo a messia o Obrigado.